Brasil ora pelo apresentador e comediante Sérgio Malandro, logo após fazer uma cirurgia, a gente tem detalhes para passar para você a imagem realmente surpreendendo os fãs do Sérgio Malandro, olha só como ele ficou após o procedimento, já perguntando, claro, de 0 a 10, que nota merece esse grande comunicador, diz aí nos nossos comentários. Antes de um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição, ative o sininho para receber sempre nossas notificações, dê o seu joinha e você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Um dos comediantes mais queridos do Brasil é o humorista Sérgio Malandro, ao longo dos anos ele já fez muitas performances que ficaram marcadas na memória do telespectador do público de casa. No entanto, gente, quem conhece o Sérgio Malandro nota que ele sempre teve os olhos muito fechados e com o tempo ele foi ficando cada vez mais fechado, esses olhos foram ficando cada vez mais fechados. E ele precisou passar por uma intervenção cirúrgica, o Sérgio Malandro fez uma cirurgia, foi internado e é assim que ele está agora, então o Brasil está orando, mandando energias positivas para que o rosto do Sérgio Malandro se desinfeccione e fique tudo logo bem.